Há mais ou menos uns 20 anos atrás, mais ou menos uns 20 anos atrás, 22 anos atrás, eu sofri um acidente de carro, eu fui numa formatura com a minha esposa, do irmão dela. Eu emprestei o carro, eu vendi o carro para o Gerson, meu irmão, um Voyage, e para mim nessa formatura eu tive que emprestar o carro dele para mim. E ele falou assim, pelo amor de Deus, rapaz, não vai bater esse carro, está sem seguro. Eu peguei e falei, beleza, emprestei o carro que era meu e fui. Cheguei lá na faculdade, viemos pouco na formatura, precisava ir embora porque a nenenzinha Carol, que era pequenininha, estava chorando, não estava com a minha irmã, ia embora. Quando eu fui ali na Avenida Vampré, em Limeira, no dia do meu aniversário, no dia 20, meia-noite, eu falei para ele, meia-noite você vê o aniversário. Eu sofri um acidente ali na Vampré, uma Paraty, virou assim, dei ali, capotou os dois carros, a minha mulher fez um rasgo aqui na cabeça assim, e eu graças a Deus não fiz nada. Resumindo, a Paraty tinha seguro e pagou o carro, meu irmão falou, esquenta a cabeça com o carro, beleza. Daí três dias minha mulher começou com uma dor, só que fez o corpo de elite, que fala? Fez aquilo, as coisas todas lá e liberou para ir embora. Daí uns três dias ela começou com dor, com dor, com dor, com dor, e leva no médico, daí fez um raio-x nela, viu que tinha na pancada do carro, uma pedra, tinha uma pedra desse tamanho assim no rinho, desse tamanho. E mexeu aquela pedra, deslocou a pedra, o médico deu um papel, um laudo, para ter que fazer uma cirurgia urgente nela. Agora como? Eu ganhava um salário mínimo? E eu falei para ela assim, procura, vai ali, volta daqui um mês e vai daqui, o médico urgente tem que operar e fala com um e nada, fala com o outro, nada. Aí ligaram, eu falei assim, vai na Unicamp, na Unicamp nós vamos operar ela. Aí arrumou todas as malas, arrumamos a mala para operar ela, fazer a cirurgia. Chegou lá, né, ficamos sentados assim, veio e falei, vai operar? Falei assim, não, é só fazer uns exames. Falei, moça, eu preciso operar essa mulher, essa mulher vai morrer. Né, não, já, base de remédio, já não... É, não, mas para ficar aqui internada, para a gente ver uma hora. Não, não, vou embora. Catei ela e vim embora. Ela chorando, com um corcelzinho branco que eu tinha, com uma faixa preta nele, você lembra? Peguei e falei para a Unicamp, eu nunca mexi em nada de ninguém. Nunca matei, nunca roubei, vindo embora de Campinas. Só que você vai operar essa semana. Só que você vai fazer? Falei, você vai operar essa semana, se Deus quiser. Mas nem que for para eu fazer coisa errada, eu pago depois. Mas você vai operar essa semana. E fui em casa, cheguei em casa, e esse aqui estourado, fazia tripônia, saiu fora do telefone, não se falava mais. E ele estourado, seria estourado, azul. Nossa, regaçando, fazendo 30 shows por mês, nós distanciamos, porque não tinha mais como de ver um outro. Cheguei em casa, rapaz, e eu falei, a gente falou, o que você vai fazer? Falei, de tantos anos que eu conheço o Edson, eu nunca pedi um real para ficar, não foi, Edson? Eu nunca pedi um negócio, mas nem um centavo para ele. Não para cá de orgulho, porque eu nunca gostei de confundir, nunca. Amizade, amizade, falei, só que eu vou lá na casa dele. Onde que ele mora? Não sei, eu vou procurar. Daí falei com o Xanguinho, com o Flavinho, ninguém queria falar com o Edson, morava. E fui até lá no Colina Verde, no condomínio, eu fui lá, encostei o carro, Corcel, no condomínio. Falei, eu precisava falar com o Edson. O porteiro falou assim, não, ele não está aqui não, o Edson está nos Estados Unidos. Falei, mas como está nos Estados Unidos? Estou vendo fazer show para todo lado. Não, não está aqui não, Corcelzinho. Falei, meu Deus, eu preciso pedir esse dinheiro para o Edson. Peguei e saí assim, a sua ex-esposa, a Adriana, ela entrou assim, ela me viu. Falou, Camargo, o que você está fazendo aí? Muitos anos, já não víamos, dois anos. Falei, eu queria falar com o Edson, com vocês. Não, monta aqui. Eu montei no carro dela, eu só não dei tchau para o guarda, que nem muitos pais, né? Tinha que dar tchau para ele assim, né? Cheguei lá. Ô, Camargo, beleza, rapaz? E aí, quanto tempo? Bom, você sumiu, sumi. E aí, está tudo bem? Bom, pra caramba. Aí, conversa com ele, dez minutos, meia hora, uma hora. E eu não tinha coragem de pedir o dinheiro para o senhor. E minha mulher, ele vai morrer. Beleza, bom, estou indo embora. Você não está precisando de nada mesmo? Não, não, não estou. Não, está tudo bem, estou. Desci e ia embora. Peguei o carro, a hora que eu estou passando o pedágio, falei, puta, o que eu fui fazer? Por que eu não pedi o dinheiro para esse cara, rapaz? E fui, sabe quando você arrepende? Eu estava com o cara. E tinha os papel, eu tinha feito um murinho de tijolo em casa, na cozinha, e tinha os papelada, Marcos. Estava assim, tudo com extremamente urgência. Cheguei em casa, ele falou, e aí? Falei, Saline, eu não tive coragem de falar por antes. Mas você vai operar, se Deus quiser. Deus vai prover, você vai operar. E ficamos ali, cara. O meu portão, o meu portão era um cadeado, só que grudava assim, ó. Daqui a pouco eu escuto mexer no portão, depois de meia hora, eu escuto mexer no portão, eu olho, era ele. Você não gosta que eu fale, mas eu falei pra você que um dia eu ia falar. Era ele descalço, estava com o Marquinho, ele entrou assim naquele tijolo que eu fiz ali, que eu estava com aqueles papéis. Ele pegou, entrou e falou assim, está tudo bem mesmo com você? Falei, está. Aí ele pegou o papel, eu falei, não está não, Camargo. Eu sabia, eu senti que você não estava bem. Ele pegou aquele papel assim, falou assim, ah, danado, você não me falou nada, né? Ele falou, toma, vá operar a sua mulher. Falei, por quê? Falei, amanhã cedo, você vai lá no posto, Frajola. Só falava, Luana? Na época? Não, você falou, Luana. Na época, 20 anos atrás, dava pra comprar um carro. Sabe? Você não é nada demais, a gente tem que ajudar os amigos. Era pra comprar um carro aí novo. Quem me ajudou muito, quem eu sou muito grato, quando eu mais precisei, me ajudou, foi o Julio Massorano, cara, não esconde ninguém. Entendeu? Quando eu mais precisei dele, ele me ajudou. Aí eu peguei, Julio Massorano também ajuda muito nós, Carlão, o pessoal da Rede Grau. Eu peguei e vi que, amanhã você vai, sete horas da manhã, lá no Grau, que a Alessandra é sua, cunhada é isso, cunhada? Alessandra, né? Alexandre, Alexandre. 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 Ela vai te dar um cheque, por sei lá, mas é o seguinte, hein? Quando você vai fazer sucesso, você me paga. Não pagou, não? Não vou pagar nunca mais. Você não pagou o boi? Cheguei lá no Frajola, no posto Frajola, ela pegou, ela falou assim, tá maquiado. O Edson mandou se operar a mulher. Resumindo, ele me deu, além do que era só a cirurgia, operou, e o doutor Luiz Guilherme, o médico de Rio Claro, tem até hoje uma pedra de 12 centímetros. Porque 12 centímetros está lá, com o especialista. E primeiramente Deus... Eu lembro que era tanto dinheiro que o Camargo, ele falou, ele queria trocar a mulher em vez de operar ela. Isso. Jamais. Então, eu, perante, perante a todos aqui, ó, e esse cheque, eu fotografei, está em casa guardado. O Elton Cadorim. Tá lá. Me dá ele, que nunca mais eu consegui assinar um desse. Mas tá lá, então eu estou aqui em rede nacional, que graças a Deus, eu pedi para você, que Deus te abençoe muito. Para quem ajuda de coração, a gente, tanto que você me contou essa história há um tempo atrás, lembra que eu falei para você que eu até esqueci? Sim. Porque, assim, a gente não faz, eu acho assim, que todos os períodos que eu passei dificuldade na minha vida, foi porque, talvez eu tenha ajudado pessoas erradas, mas também, no meio desse povo, a gente acaba ajudando pessoas maravilhosas, né? Então, assim, nesse momento que eu precisou de mim, meu amigo, eu vou virar as costas já, se eu não tivesse o dinheiro, eu vendia alguma coisa para ajudar. Então, tá aí. Meu pai, uma vez, tinha um cara, vizinho nosso, e a gente fez uma campanha política com o Jurandir Paixão, enchemos o pandu de dinheiro, só que, na época, meu pai não soube aproveitar, porque, meu pai não entendia muito de mexer com investimentos, essas coisas, aquele jura 80% ao mês, lembra disso? É. e, no final, ainda, com o dinheiro da campanha, nós ficamos dois anos vivendo, indo para São Paulo e voltando, e meu pai tinha um cara que, na época, o câncer de próstata era uma coisa delicada, e meu pai foi lá, pagou, nem conhecia o cara, era um vizinho distante, assim, meu pai falou, acho que não custa nada, se ajudar, principalmente os amigos, né? Me ajudar sem querer nada em troca, né? É por isso que, e a Aline e a sua esposa é uma pessoa maravilhosa, e, na verdade, vão ser duas amanhã, Mas o quê? Por isso que Deus vai abençando. Não, fala que foi, você duas o quê? Duas. Duas leituras? Duas leituras. Então é o seguinte, Edson, eu queria aqui, só uma palma para o Edson aqui, porque o coração, viu? Está aí. Está bom? Para mim não precisa mesmo.